Música Mesmo sem sentir Tua proteção Ligo minhas mãos e recebo Teu silêncio Tudo que eu fiz Foi pra merecer Bem são dito as mãos Mas agora não as vejo Mesmo querendo entender as razões Eu sei sempre estivesses aqui Bem maior que o meu clamor É o plano que Tu tens pra mim Bem maior que a minha dor É o peso de Tua glória em mim Quero enxergar Teus planos invisíveis Bem maior Bem maior Que a minha dor É o peso de Tua glória em mim Quero enxergar Teus planos invisíveis Amém Música Amém Boa noite Boa noite Agora sim Bem maior São os planos de Deus Pra mim e pra você Amém Eu quero dar boa noite Eu quero dar boa noite a todas as visitas Aos membros dessa igreja E também aos internautas É um prazer estar aqui Eu não me canso de falar isso Essa igreja é a igreja do meu coração Por todos os motivos que eu já disse a vocês Da mesma forma que eu comecei em Santos A nossa igreja aqui também está começando Então eu me sinto muito bem aqui E aqui estou também entre muitos amigos Muitos amigos É maravilhoso estar aqui Da última vez que eu estive aqui Quando eu comecei o sermão Eu comentei com vocês que eu gostava muito De experiências Quem lembra disso? Eu gostava A irmã lembra, né? Muito de experiências E uma experiência Antes do sermão Eu gostaria de falar pra vocês Que me chamou muita atenção Não foi a experiência de ninguém que me falou Foi a minha própria Eu tive muitos problemas Na juventude Com o sábado No primeiro emprego E depois nas escolas Eu acho que é um problema Que todos os jovens passam por isso, né? E eu lembro que eu estava no terceiro ano Do curso técnico mecânico Que eu me formei E já estava no final do semestre Aliás, no quarto ano Era o último mês Era o último mês Novembro E já se encerraria Ali E eu vim trazendo No primeiro, segundo, terceiro ano Aquela luta Da sexta-feira Sempre conversando com professores E sempre fazendo trabalhos Aqui e ali E alguns professores Eram compreensíveis Outros não E eu tinha que sempre dar meu jeito Mas Deus foi me ajudando E eu tropeçando Fui chegando até o quarto ano Chegando no quarto ano Era outubro, novembro O último mês E eu tinha um professor Que ele dava aula na terça e na sexta Então ele disse o seguinte Olha, a última prova Será dada na terça-feira Aqueles que não conseguirem nota Venham na sexta Que é o último dia E eu me preparei Para a prova Falei, não Eu vou tirar nota boa Tenho certeza que eu vou tirar nota boa Deus vai me ajudar Assim como ele vem fazendo Todo esse tempo E eu fui na terça-feira Fiz a prova Muito mal Muito mal Muito mal E eu fiquei pensando E agora? Aí eu fui conversar com o professor Professor, eu sei que eu fui muito mal na prova Eu gostaria que o senhor corrigisse a minha prova agora Ele falou, André Eu não vou ter condições de corrigir agora No decorrer da semana eu converso com você E passou a ter a quarta A quinta E nada Eu falei, e agora? O que que eu faço? E como todo jovem tem a sua dificuldade Eu pensei o seguinte No sermão eu vou falar sobre Deixando as redes E a rede que me segurava naquela época Era o sábado Pelas dificuldades que eu tinha Eu falei, senhor Eu tenho quatro anos Passaram para essa escola E tenho feito a tua vontade Eu acho que agora Só agora Eu vou dar o meu jeitinho Antes que o senhor faça alguma coisa Eu vou ajudar Quantos aqui em dificuldade na vida Tentaram dar o seu jeitinho? Não esperaram a vontade de Deus E eu pensei da mesma forma Pecador que eu sou Dificuldades que tenho Senhor, eu vou dar o meu jeitinho E peguei na sexta-feira Vocês já viram um cristão Quando ele vai na sexta-feira Na escola Ou trabalhar no sábado Como é que ele fica? E foi assim que eu fui Quando eu entrei no ônibus Eu já fui me escondendo ali atrás O cobrador não me vê Porque ele sabe que eu não ia na sexta-feira Eu cheguei na escola Quando eu entrei na sala Todo mundo Como é que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu sentei ali no meu canto Aí o professor entrou Ele falou André, o que você está fazendo aqui? Não, professor Último ano Eu preciso fazer essa prova Rapaz, mas Aí ele perguntou de novo O que você está fazendo aqui? Eu falei Não, professor Eu vim fazer a prova Porque eu fui muito mal Você foi muito mal na prova? Eu fui, fui muito mal Então eu acho que Deus vai me perdoar Ele vai entender Aí ele pegou as provas Pegou as provas Ele falou André, eu vou perguntar de novo O que você veio fazer aqui? Eu falei Vim fazer a recuperação Porque eu fui muito mal Ele pegou a prova e deu para mim Oito Eu me levantei ali Peguei minha provinha Coloquei o rabinho entre as pernas E fui para minha casa Contei para minha mãe Minha mãe falou Agora você se ajoelha Vai lá dentro do seu quarto Fecha a porta Se ajoelha e ora a Deus Pede perdão e agradece pelo milagre E por que será que é tão difícil A gente deixar as redes desse mundo? Por que a gente sempre se pega nessas redes? A minha rede era o sábado naquela época Qual será a sua rede? A televisão A internet O futebol O trabalho Os amigos Quão difícil é deixar os amigos Eu quase fui pego por uma rede Na segunda vez Quando eu retornei para a igreja Os amigos Quando eu estava afastado da igreja Eu jogava bola aos sábados E depois que eu conheci a minha esposa Ela Eu falei da igreja Ela foi E ela não era adventista Ela foi comigo E ela falou Mas então vamos dessa igreja Eu gostaria da sua igreja Só que Não é igreja adventista E por que você vai jogar bola no sábado? Ela falou Ah não é Porque eu não voltei ainda Ela falou Não Se a gente vai voltar Você tem que seguir E a rede Que me segurava Era os amigos Eu tinha um grupo de amigos Que eram muito Pessoas boas Até hoje São pessoas boas Eles não são cristãos Mas eram pessoas boas E eu tinha uma amizade muito forte E era uma rede que me prendia E o que a Bíblia fala? Se o seu braço vai te atrapalhar Para ir ao céu O que você faz? Arranca o seu braço Então hoje Eu vou falar sobre isso Deixando as redes Que é muito difícil para o cristão Peço que alguém Abra a Bíblia Todos nós vamos abrir a Bíblia agora E alguém Fique de pé e leia Mateus 4 De 17 a 20 Todos encontraram? Mateus capítulo 4 De 17 a 20 Nos diz assim Desde então Começou Jesus a pregar E a dizer Arrependei-vos Porque é chegado O reino dos céus E Jesus Andando junto ao mar Da Galileia Viu dois irmãos Simão Chamado Pedro E André Os quais lançavam As redes ao mar Porque eram pescadores E disse-lhes Vinde após mim E eu vos farei Pescadores De homens Então Eles deixando logo As redes Seguiram-no Aqui começa Uma linda história De dois apóstolos Pedro E André Acompanharam Jesus Por três anos e meio No início Confusos Com o que o mestre Pregava Sobre o reino dos céus Pois eles queriam O reino terrestre Os judeus Não entenderam O que Cristo queria Qual era a sua pregação Eles ainda estavam pensando No reino terrestre Jesus com todo carinho Explicou para eles Foi os moldando Explicando André Não André Não é aqui Pedro Calma Pedro Não é aqui Pedro É por aqui Enquanto Multidões Se afastavam de Cristo Quando perceberam Que o reino Que ele pregava Era o reino dos céus Quantas vezes Nós queremos E nós achamos Que o reino dos céus Está aqui Não é verdade? Tem muita gente Camuflando o reino dos céus Querendo o reino terrestre Existe uma coisa Muito normal Que está acontecendo Hoje em dia No mundo cristão É o estresse espiritual Quer ver uma coisa? Quantos Querem ir para o céu? Levantem a mão Quantos querem ir para o céu? Se você não quiser isso Você está perdendo tempo Olha bem Eu não falei para baixar a mão E vocês baixaram Isso aí é o estresse espiritual É o que acontece A pessoa está na igreja Quantos anos O Senhor Maurício Por exemplo Dona Maria Quantos anos vocês estão na igreja? 35 E Jesus ainda Não voltou Jesus ainda Não voltou E eu entro na igreja Hoje Recebo a mensagem Vou com toda a força Todo vigor E vou pregar E prego um ano Prego dois Prego três E prego quatro E no quinto Eu já canso E no sexto Eu já quero entregar O meu cargo E no sétimo Eu já vou só de sábado Para a igreja E no oitavo Jesus ainda não voltou É difícil? O equívoco acontece Quando nós queremos Escapar das responsabilidades E aumentar as vantagens espirituais Na verdade Muitos procuram escapar Dos seus deveres com Deus Vão excluindo Vão se excluindo Das tarefas divinas Querendo receber Apenas as bênçãos Vocês já ouviram falar Algumas vezes Que a gente Precisa trocar Alguma obra Que você faz Por alguma bênção Já escutou Alguma pregação Na televisão Sobre isso? Sacrifício Você tem que dar Um dinheiro O sacrifício Tem que ser grande Você tem que dar O seu salário Um pouquinho Não adianta Quem já escutou isso? Está trocando a bênção Está querendo O lugar Que Deus preparou Para a gente Que é tão bom Está querendo aqui E o lugar Que Deus preparou Para nós Está onde? Qual que é a nossa recompensa? Está onde? No céu Não está aqui E nós nem queremos Nós não devemos aceitar Senhor Nos ajude Que nós possamos Andar bem Trazer mais pessoas Para a tua obra Mas eu não quero nada aqui Aqui eu sou peregrino A minha recompensa Está Senhor Que essas redes Não possam Me segurar Que eu possa Me livrar Que eu possa Pregar o teu evangelho E possa ter A minha recompensa Onde? No céu Esse deve ser O nosso pensamento Esse deve ser O pensamento Do cristão Eu peço Que alguém leia Mateus 6,33 Todos acharam? Mateus 6,33 Mas buscai primeiro O reino De Deus E a sua justiça E todas Essas coisas Vos serão acrescentadas Amém? Esse é o primeiro Conselho Deixado por Jesus Para aqueles Que querem Abandonar as redes Não se alicerçando Nesse conselho O cristão Se torna Mongólico Se torna Opaco Se torna Um cristão Apagado Existe Na célebre Catedral de Milão Algumas inscrições A primeira diz o seguinte Tudo que dá prazer Dura Só um momento Segunda Tudo que nos aflige É momentâneo Terceira Somente o que é eterno Tem importância E alguém disse O homem O homem Sem a certeza Da eternidade É o mais Infeliz Dos animais Vocês pensaram nisso? É um homem Sem esperança E por que Que nós estamos aqui? Por que Que eu venho aqui? Por que você vem aqui No domingo? Você vem aqui na quinta-feira E vem aqui no sábado? O que te traz aqui? A esperança Não é verdade? A esperança Outro dia eu comentava com o Ailton O Ailton é um dos meus grandes amigos Eu já contei a nossa história Aqui Como a gente acabou se encontrando E a gente está falando de objetivos A gente conversa muito Não consegue fazer nada Mas a gente conversa muito Sobre objetivos profissionais E A gente falava outro dia sobre objetivos E falamos sobre isso O homem sem objetivo É um homem Vazio O homem que não tem objetivo Ele se torna vazio Então nós Como cristãos Nós temos que ter os nossos objetivos Temos que traçar os nossos planos Se não O que pode acontecer conosco? Podemos morrer espiritualmente Podemos chegar aqui Sentar no banco E apenas aguardar Não Nós temos que Colocar as mangas aí De fora Ser ousados E trabalhar Aqui você tem um trabalho Muito importante Logo logo Vocês estarão começando A construção de uma nova igreja Amém? Amém? Nós sabemos Quão trabalhoso é Construir uma igreja E agora Nós estamos No trabalho maior A construção da igreja Nós percebemos A mão de Deus atuando Porque nós não tínhamos Condições nenhuma Dinheiro Toda vez que nós Conversávamos com o Martoni Como é que está o caixa Martoni? Não tem nada Precisa apagar o pedreiro Precisa apagar a janela Isso não tem nada De repente Deus providenciava Até dinheiro dos Estados Unidos Veio Que até hoje Ninguém sabe De onde aparecia Aquele dinheiro Então A gente percebeu A mão de Deus Só que agora Nós estamos com Um trabalho maior ainda Que é o que? Agora Colocar o que? Gente naquela igreja Pregar o evangelho Aparecer para aquela Comunidade Ali em volta E nós percebemos Que quão difícil É esse trabalho Quão difícil É esse trabalho Eu sempre converso Lá com o pessoal Sobre trabalho missionário E sábado à tarde Sábado à tarde Qual que é a vontade Do adventista Sábado à tarde? Trabalho Sonário Esse é o famoso Trabalho sonário É difícil Quando alguém fala lá Pessoal Vamos vir duas horas Hoje para entregar folhetos Aquele irmão No final do cu Ninguém nem cumprimenta ele Embora que é bom Nem encontrar ele Mas E eu não sou diferente disso Também tem as mesmas Dificuldades Mas toda vez que Mesmo contra vontade Não, eu vou nesse trabalho Eu vou E aqueles que entregaram Folhetos E os livros No final da entrega O que que passou Pela cabeça de vocês? Não dava uma satisfação Pessoal? E os frutos? Eu fiquei maravilhado Com aquele Pastor da igreja Da igreja Não é Universal Que pegou o livro Isso Estudou ali E ele já ia Ser pastor Da igreja dele E ali no livro Ele conseguiu ver Algumas coisas Que ele não enxergava E se batizou Na igreja adventista Esses são os frutos Mesmo nós Não querendo Podemos estar presos Nas redes Mesmo Estando aqui Dentro da igreja Mesmo Estando aqui Dentro da igreja Podemos estar presos Nas redes Essas redes Têm que ser tiradas É difícil Muito difícil Vontade Eu tenho que confessar Os irmãos Que sábado à tarde É difícil Mas nós Temos que fazer O trabalho No caso De Pedro E André É o que mais Impressiona No encontro De Jesus Com eles Foi que Jesus sabia Que não conseguiria Discípulos Pessoas Que continuassem Seu trabalho No palácio De Herodes Conseguiria? Não Conseguiria No sinédrio No supremo Tribunal dos judeus Conseguiria? Não E os judeus O que eles queriam? O que eles achavam Que era o reino dos céus? O que eles achavam Que era O mestre O salvador O que eles achavam Que era o salvador? Que seria Que os livraria De quem? Do julgo romano E não era verdade Jesus Salvaria todos O mundo inteiro Não só Do julgo romano Mas E todo o mal Jesus optou Por pessoas simples Humildes Suados Pescadores Galileus Não é necessário Que tenhamos Grandes cursos Grandes qualificações Não é necessário Deus quer a nossa vontade Nós precisamos ter a vontade Deus qualifica Eu lembro de uma história De um pastor De um pastor Americano Que veio pregar aqui no Brasil E quantos Não sei Quantos já escutaram Falar essa história Já escutou De um pastor americano Que veio pregar no Brasil E o intérprete Se atrasou O intérprete Se atrasou Chegou na hora da pregação O intérprete não chegou E ele começou a falar E todos entendiam Quando o intérprete chegou Ele viu aquilo E falou Mas não preciso trabalhar Deus qualificou Na hora O pregador Então nós talvez Achamos que não temos condições De exercer esta ou aquela função Mas Deus qualifica Não longe Não longe De Pedro e André Conhecemos muito bem A história de Paulo Quantos conhecem A história de Paulo Saulo de Tarso Quantos conhecem Eu gosto muito de Paulo Gosto muito Eu admiro muito Paulo Paulo era um homem duro Um homem que Estava sendo Estava indo pelo Trilhando pelo caminho do mal E teve muito E teve muitos problemas E teve muitos problemas com isso Todos nós sabemos Foi um dos culpados Pela morte de Estevão E perseguição de cristãos Paulo era um homem duro Paulo era um homem duro Fazia com que A lei Fosse cumprida Daquilo que ele entendia Por isso que nós sempre conversamos Conversamos muito Nós adventistas Sobre pessoas que estão Em outras religiões Às vezes nós conversamos com pessoas Não, esse cara aí não adianta Esse cara aí Não, irmãos Lá dentro Tem pessoas sinceras Estão sendo Estão sendo Mal aconselhadas Nós sabemos isso Semana passada Eu estava com o Irineu Daqui da igreja A gente foi numa Numa empresa ali E Ele chegou lá O pessoal começou a conversar com ele E começou Falar Ah, meu amigo também é adventista Aí a pessoa já começou Não Você é adventista? Nossa Então, você sabe, né? Começou a falar de religião Aí falou Sábado E tal E começou Começou a falar Começou a falar E eu fiquei quieto O Irineu falava E ele falava Ele falava Eu falei Ah, não vou ter que falar Não tem jeito Eu falei Meu amigo, você está Você está enganado, cara Lá está escrito assim, assim, assim Não, mas a lei Eu falei Não Deus não vê Deus viu cumprir a lei E que não seja tirado nenhum tio Nada da lei Está escrito lá Não veio cumprir nada Não veio tirar nada Veio cumprir e veio colocar ali E a gente foi explicando E eu percebi que a conversa foi Foi esquentando, esquentando Até que eu falei Irineu, vamos embora Aí me despedi da pessoa Obrigado A gente se despediu Mas Sabemos que Tem pessoas Muito sinceras Nesses lugares Mas estão sendo Mal aconselhadas Então Temos que ter o respeito Mas temos que mostrar A nossa força Nós temos que colocar A nossa opinião E o que é certo Nós temos que colocar Há uns anos atrás O quarteto foi cantar Na igreja presbiteriana E o rapaz que acertou Com a gente Não, vocês vêm cantar aqui Na hora o pastor Falou assim deles Ó, vocês vão cantar Mas vocês não falem nada Quantas músicas, pastor? Cinco músicas E não falem nada Aí a gente foi lá Para trás Para se preparar A gente conversou Falando, não é certo isso A gente vai cantar Quatro músicas E vamos falar Dez minutos Sem falar nada Para ele Fizemos isso Cantamos quatro músicas O Gesiel pegou o microfone E falou Passou a mensagem O pastor no final Veio conversar com a gente Não tocou no assunto Mas Nós temos que nos impor também Nós temos que mostrar A mensagem Se nós ficarmos O nosso canto Calados E não mostrarmos Qual que é a verdade Mais pessoas serão enganadas Mais pessoas serão enganadas E as redes Cada vez se tornarão Mais fortes Mais difícil será Tirar Essas redes O nosso papel É a pregação do evangelho Nós estamos aqui para isso Você não pense que você Vem para a igreja O Cláudio fala Lindas mensagens para vocês Vocês vão vir aqui na igreja Vão sentar e vão ficar quietos O nosso trabalho É passar a mensagem Esse amor Que está ardendo Dentro do nosso coração Ele tem que ser passado Para frente Outras pessoas Precisam Que esse amor Arda no seu coração Também Esse é o trabalho O evangelho Tem que ser passado Para frente Paulo Foi duro Quando ele não conhecia A mensagem Depois que Cristo veio Mostrou A mensagem Para ele Quebrou o seu coração Ele aceitou Como é que Paulo agia Levava a mensagem Até onde Até os confins Cristo trabalhou No seu coração Paulo era um homem Inteligente Pessoa hábil Conseguia entrar Em qualquer ambiente Eu admiro muito Paulo Porque Paulo sabia Chegar no lugar De pessoas humildes Ele conseguia conversar E no meio dos gregos Que eram os intelectuais Da época Ele também conseguia Eu lembro De uma lição Que nós estudamos Sobre Paulo Você lembra Cláudio Como Paulo Conseguiu Chegar nos gregos Começou falando Sobre Os versos Dos gregos Das intelectualidades Que eles falavam Falou da mesma forma Ele disse Não Quem que é esse homem Quem que é esse homem Inteligente Se quiser Pode ir lá na frente E falar O que ele fez Falou E depois Passou a mensagem O que ele conseguia Ele conseguia Chegar a todos os níveis Era um homem qualificado Era um homem qualificado Paulo Era um homem muito inteligente Espírito Santo Mas nós vemos apóstolos Que não eram tão qualificados E conseguiam levar a mensagem Pedro Pedro era um homem bruto Era uma pedra bruta Não sabia conversar Não é assim que nós vemos Na Bíblia Nas histórias de Pedro Homem duro Não sabia conversar E o que que acontecia O que que Cristo falava pra ele Pedro Calma Pedro Calma Pedro Não é assim E o que que aconteceu no final Pedro Já velho O que que ele falava Falava coisas doces Coisas belas Que Quando novo Não saiam dos seus lábios Era um homem sempre duro Quando foi falado pra ele jogar a rede Volta lá Não pescamos nada Não pegamos nada Volta lá e joga a rede de novo Mas eu já não peguei nada Não vou levar nada Pedro era um homem dessa forma E Cristo trabalhou no seu coração Cristo pode trabalhar no seu coração também É apenas você deixar que ele entre no seu coração Deixe as redes Se livre daquilo que te atrapalha na igreja Na sua vida cristã Deixe tudo de lado O que te atrapalha você corta E deixe que Deus te use Você é útil na obra de Deus Não interessa se é na frente pregando Se é vindo limpar a igreja Se é tomando conta das crianças Se é cantando Você é útil na obra de Deus Visitando Eu sou bem sincero Eu não me sinto muito à vontade Visitando Pessoas assim que eu não conheço Eu sou muito tímido Então eu fico Mas eu conheço pessoas que na igreja Parece que Está quietinha lá Numa visita A pessoa se solta Consegue passar uma mensagem maravilhosa Pessoa útil para visita Pessoas maravilhosas Para aconselhamento de família Cada pessoa tem um trabalho especial Dentro da igreja Não pense você Que eu fico sentado aqui no banco Eu não sei fazer nada Alguma coisa Você vai ser útil aqui na igreja Deixe que Deus entre no seu coração Usa-me Senhor Assim que você deve pensar Deus tem um trabalho maravilhoso para você Abra o seu coração Deixe que Cristo trabalhe Esse deve ser todo O pensamento de todo cristão Deixe que Deus trabalhe no seu coração Usa-me O João vai cantar uma música agora Chamada Usa-me Que esse seja a nossa oração É o meu desejo para esta igreja Para os meus amigos E para os meus irmãos Usa-me Que Deus possa abençoar a todos Amém 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 Amém. Amém. Em Teus planos, usa-me, usa-me, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu quero adorar nos rios do Teu coração. Eu quero adorar nos rios do Teu coração. Eu quero sempre estar diante de Tua face. Eu quero adorar Tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar, eu quero me envolver, Senhor. Em Teus planos, usa-me, usa-me, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu quero adorar nos rios do Teu coração. Eu quero adorar nos rios do Teu coração. Usa-me, usa-me, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu quero adorar nos rios do Teu coração. Eu quero adorar nos rios do Teu coração. Eu quero adorar nos rios do Teu coração. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Jesus. Amém. Vamos nos levantar para a oração final. Senhor, eis aqui o Teu povo. Estamos com o coração repleto, Senhor, e cheio de vontade de trabalhar para Ti, Senhor. Usa-nos. Abençoe a cada pessoa aqui, Senhor, que nós possamos ser úteis na Tua obra, que nós possamos levar o trabalho à frente, Senhor. Sabemos que nós não temos capacidade, apenas queremos que Tu trabalhe em nós, Senhor. Amém. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo amado. Amém. 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 Amigo, não saia sem Cristo Não saia daqui sem Jesus Pois quero hoje mesmo o salvado Por isso morreu numa cruz E senta só feita de graça Nas redes de Cristo verdade Amigo, não saia sem Cristo No seu coração Amigo, não saia sem Cristo Amigo, não saia sem Cristo